Bom dia meu povo! Hoje chegamos aqui, é uma fazenda de confinamento. A máquina já está ali trabalhando, está processando a soja aqui, da fazenda. O óleo é usado aqui todo na fazenda, como espalhante foliar adesivo. O farelo de soja, produzido aqui, é o farelo de soja Bypass. Se você não conhece, clica no link que eu vou te explicar o que é farelo de soja Bypass extrusado. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês essa máquina processando a soja, tá? Porque a soja que foi produzida, agora vai virar alimento para o animal. Então a gente está falando de proteína, então a gente está falando de absorção. Estamos falando de muitos outros detalhes aqui dessa fazenda, onde a energia já é suficiente no farelo de soja. Sabe aquele soja que você vende, que você paga a logística dele? Sabe aquele farelo que você paga também o frete para ir até a sua fazenda? Acabou! Aqui na ZAMP a gente mostra esse método facilitado para você. É um negócio. É isso aí, você vai ter um novo negócio na sua fazenda. Aqui na ZAMP a gente trouxe um equipamento que ele faz essa produção independente com software, com sistema de automação, funcionando 24 horas. Olha que interessante, tem várias produções. Então é pequeno? Tem a máquina pequena. É médio? Tem a máquina médio e é grande. E em industrial temos também. Vamos mostrar para você uma máquina pequena processando a soja, tá? Aqui ela já está saindo um farelo de soja pronto para o consumo. De teor de energia, estratetério de 6% a 8%. Então prontinho para a batida lá da mistura da ação. Esse farelo de soja, gente, é o ByPath. Você tem que conhecer sobre qualidade e eficiência. E aqui é tudo sem química. Então a soja que você colheu, ela é processada e já veneciada prontinho para o consumo. O óleo de soja, que já está saindo aqui, é o óleo de soja extra virgem. Extra virgem é o azeite. É sem aquecimento. Então ele está saindo em temperatura ambiente. E esse farelo de soja, gente, amarelinho, você não pode perder. Ele está prontinho. Vou mostrar um pouquinho dessa máquina para você entender que ela é pequena, prática e benéfica para todo secuarista. Aqui, gente, começa o farelo de soja, o resfriador do farelo, porque a soja tem que aquecer para tirar todas as toxinas que tem na soja, a urease e todas as toxinas que fazem mal. Então vem comigo. Aqui, ó, o farelo de soja está saindo lindo, amarelinho, prontinho para o consumo, tá ok? E aqui o equipamento está processando, tá? Aqui ele está saindo o óleo de soja, vegetal e aqui está saindo o farelo de soja extra usado by test. Vem aqui com a gente, a gente vai ensinar tudinho para vocês sobre confinamento, sobre nutrição animal. É aqui com a gente. Então clica no link e saiba mais. Não fica de fora não, tá? Vem aqui que a gente ensina vocês como beneficiar na fazenda, como gerar uma renda extra, como ter qualidade com a sua soja. Não fica aí não perdendo tempo com logística, com frete. Aqui a gente não tem mais nada disso. A soja produziu, a soja processou, a soja virou alimento. Vem aqui com a Zampi, clica no link.